Música Hoje é 21 de junho de 2024 e eu já estou aqui em Parintins para mais um vlog de mais um festival Eu sou a Nayara Arruda, esse aqui é o Mochilão das Amigas e esse ano eu vou fazer um vlog um pouquinho diferente Esse ano eu vou mostrar nada mais nadamentos do que os bastidores da festa pelo olhar do boi caprichoso Então vou mostrar um pouco do galpão, das coreografias e como esse boi faz para entrar na arena extremamente grandioso como é E aí, bora lá! Mas antes de tudo eu preciso que vocês entendam um pouco como que o boi de arena é construído Acaba o festival, alguns meses depois, acho que um mês depois, um grupo de pessoas chamado Comissão de Arte Começa a pensar o espetáculo do ano seguinte O tema, o que vai ser apresentado, o que eles querem defender E aí geralmente lá para outubro, quando é o aniversário do boi caprichoso, o boi lança o tema para o ano seguinte E em outubro o boi já sabe mais ou menos o que vai ser apresentado no ano seguinte E a partir daí começa um grande trabalho de pesquisa, de construção e de tercelagem do tema Aí lá para novembro, dezembro, eles lançam o edital de toadas com todas as toadas que vão ser lançadas no ano seguinte Então é um trabalho muito extenso, um trabalho de meses para culminar em tudo que é apresentado nos três dias da arena É muito trabalho Aí lança o edital de toadas, né? E aí tem as toadas genéricas, que são toadas de galera, toadas de item E tem as toadas estratégicas, que são toadas de ritual, de lenda, de figura típica regional O boi tem a liberdade de escolher ou não se ele vai usar as toadas que concorreram no edital Ou se ele vai mandar encomendar toadas para aquele ritual, para aquela lenda Enfim, isso aí fica muito a critério do boi Mas o fato é que todo ano eles lançam um álbum de 20, entre 10 e 20 toadas Que vão ser tocadas durante a temporada bovina Vocês tem noção de que todo ano tem toada nova? Todo ano tem hit? Gente, é uma loucura, né? Mas enfim, esse ano inclusive os hits são Malu Dudu, E Parente, Triunfo de um Povo E tem toadas também de rituais e lendas que viram hits Acabou de acabar o ensaio técnico do Boi Caprichoso no Curral O Caprichoso faz quatro ensaios técnicos no Curral Nesse ensaio é o momento que a banda, a marujada, a parte musical, a parte coreográfica cênica Tende a ensaiar e mostrar, fazer os pequenos ajustes e tudo mais São quatro ensaios aqui no Curral E são dois ensaios no Bombódromo Um fechado e um aberto O aberto ao público eu vou mostrar pra vocês Mas o fechado não é possível ninguém de fora filmar nem nada Até pra preservar o espetáculo Ah, e uma coisa bem importante de se falar é que Por mais que tenha esse ensaio aqui no Curral Tenha os ensaios no Bombódromo Ainda assim, o festival, ele ainda é feito de forma improvisada Porque não é possível ensaiar com tudo Ensaiar com as alegorias, com as tribos e tudo mais Então você consegue imaginar o quanto que essa galera é profissional Porque a alegoria, ela é montada, ela é pensada e tudo mais Mas ela só é montada toda na arena, na hora do espetáculo Então assim, é praticamente um espetáculo de improviso Olha, hoje é 22 de junho, duas horas da manhã E já tem gente na fila aqui pra assistir o festival que começa daqui a uma semana Ali, ó A primeira aqui da fila, olha Olha, aqui é o Bombódromo, olha Ali é a arquibancada 16 horas do dia 21 21, hoje é 22, 2 horas da manhã e eles já estão aqui, ó Tem uma barraquinha ali Não tem gente dormindo lá dentro E aí não tem nem a estrutura Porque geralmente eles fazem uma estrutura aqui Não tem nem a estrutura, mas eles já estão aqui Que é amor pelo boi E aí você chega cedo pra pegar um lugar bom na arquibancada, né? Na realidade, não é só pegar um lugar bom A gente é o Item 19 É Mas esse é o grupo que a gente também quer ajudar o boi O boi a ganhar o título Porque se vê a gente só pra assistir Porque é claro que o festival já tá pequeno Precisa de mais um espaço pras pessoas virem assistir Não só o pago, o pago também tá pouco Então aqui é o Item 19 A gente participa, a gente é finta A gente varie pontos também Então a gente faz esse grupo justamente pra aumentar as pessoas Pra fazer os movimentos necessários lá na arquibancada Mas tu vem só num grupo de amigos? Eu tenho um grupo, eu tenho um grupo há 10 anos E tenho mais 100 pessoas Então os 100 primeiros 100 primeiros é vocês a entrarem Tipo assim, se você vier comigo Às vezes vai trazer teu irmão Aí aumentam Entendi, entendi A gente faz isso justamente pra ajudar o boi Ai, arrasou, parabéns Parabéns Hoje é o dia do boi de rua Do boi caprichoso E o boi de rua é quando o boi sai nas ruas de Parintins Brincando de casa em casa Igual eles faziam antigamente E eu vou levar você Pra conferir como é que foi o boi de rua desse ano Esse ano o boi saiu da Sapeixoso Que é o reduto tradicional do boi caprichoso Onde ele tradicionalmente já saia nas ruas de rua pra brincar Antigamente, até o ano passado, saia do curral E eu ia pra catedral Até o curral Até o turbódromo Esse ano eu não sei qual é o trajeto Mas já começou O que é o trajeto 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E Muitos deles estão trabalhando Então o ensaio técnico Dos dois, aberto É o dia que eu pari de nascença E o brincar de foi Gente, entrei e acompanhei o ensaio Fechado do caprichoso Trago novidades, é em breve. E aí, Márcio, qual é a tua frente de trabalho? Minha frente de trabalho? Bem, eu como membro do Conselho de Arte do Boi Caprichoso, além de todas as decisões coletivas, de tudo que acontece na arena, de tudo que acontece no espetáculo, particularmente todos nós temos uma coordenação para fazer. Esse ano eu estou, já há alguns tempos que eu já venho trabalhando com uma coordenação de iluminação do Caprichoso. Além disso, eu também trabalho com a fundamentação, com escrita para os livros, onde a gente apresenta para os jurados, onde a gente apresenta para a imprensa também. Além disso, também faço um trabalho de orientação, de orientação cênica também. Faço muito parte disso e eu estou super feliz e confiante em todo o espetáculo que a gente tem planejado desde agosto do ano passado. Tenho certeza que o povo caprichoso, o povo do Urubuzal, a nação azul e branca vai amar o que a gente está preparando. Olha, acabou o ensaio técnico fechado e eu acompanhei, né? Primeira vez que eu acompanhei o ensaio técnico fechado. E aí é um ensaio técnico, eles passam, né? Geralmente o começo, a entrada do boi, eles testam algumas coisas. Eles testam luz, eles testam o guindaste, né? Eles testam algumas coisas aí mais importantes. E o bombódromo fica à disposição deles até 6 horas da manhã. Então agora, meia-noite, meia-noite e pouco, vai começar o teste de iluminação. Então vai ficar só o pessoal da iluminação aqui testando o que vai funcionar, o que não vai funcionar e tal. E aí, quem, e tem, enfim, que ainda precisar ajustar alguma coisa, né? Pode também ficar aí ensaiando e tal. Tá afinado o boi. Afinadíssimo assim. Incrível. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vlog começando aqui no bombódromo de Parinti. Eu tô fazendo pela primeira vez, gente. É visita guiada pelo bombódromo. Eu nunca tinha feito, vocês acreditam? Não se esgota essa cidade, né? E aí, a visita guiada, ela funciona o ano todo aqui em Parintins. Se você chegar aqui em janeiro, você consegue fazer a visita guiada. Mas durante o festival, eles fazem uma programação diferente. Pra quem não sabe, aqui o bombódromo de Parintins funciona o ano todo o Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, que é gerido pela Secretaria de Cultura do Estado. Então aqui nesse prédio, tem salas de música, salas de dança, de teatro, de artes cênicas e tudo mais, que funcionam no ano todo, numa escola de arte, né? E durante o festival, o Liceu, ele organiza uma programação especial de visitação, né? E esse ano é uma visita teatralizada, contando a história do Alto do Boi, que eu vou mostrar um pouquinho aí pra vocês. E vou mostrar também um pouco daqui como é que é os bastidores do bombódromo também. Aqui, ó, ele tá falando que cada salinha dessa é um camarote, né? Aqui é o camarote do garantido. E que durante o ano vira sala de aula, né? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Legal, né? Aí aqui ele tá mostrando a área técnica, né? Do bombódromo, onde fica bombeiro, polícia, onde é o camarote dos itens, salas dos jurados. Aqui é a parte técnica, né? Do bombódromo, como se fosse a poxia, né? De um grande teatro. E na arena do bombódromo, onde tudo se mistura, onde tudo vira festa. Ah, e eu quero falar uma coisa pra vocês. A primeira vez que eu vi a arena do bombódromo, né? Lá, 1852. Brincadeira. A primeira vez que eu vi a arena, eu achei pequeno. E essa é, eu acho que a percepção que as pessoas têm, né? De quando chegam aqui. Hoje eu não acho mais pequeno. Hoje eu acho que eu acostumei. Hoje eu acho bem grandioso. Tem muita estrutura e tal. Mas geralmente quem chega aqui, acha pequeno. Porque na televisão parece maior. Esse aqui é o Roberto Reis. E ele é o artista que criou essa obra aqui. Vai abrir o festival, igual ano passado? Abre o festival. Abre. E é sobre o quê? É uma lenda amazônica, né? Dona da noite. Dona da noite. Isso, é. E aí a gente tá montando, chegando em moda, montando, fazendo a parte de acabamento, a concentração, tudo aí já. Se preparando, né? Sexta-feira, vamos esperar. Aqui tem show. É, vai ser a mesma expectativa do ano passado. Surpreender. Com certeza. Ah, tudo bom então. Obrigada, viu? Boa sorte. E aí, vamos lá. A gente pode avisar, que o tambor vai brincar, venha brincar, o espetáculo, faça o contrário, cala, todo o bumbôdrio. A gente pode avisar, que o tambor vai brincar, o espetáculo, faça o contrário, cala, todo o bumbôdrio. A gente pode avisar, que o tambor vai brincar, o espetáculo, faça o contrário, cala, todo o bumbôdrio, cala, todo o bumbôdrio, cala, todo o bumbôdrio. A gente pode avisar, que o tambor vai brincar, o espetáculo, cala, todo o bumbôdrio, cala, todo o bumbôdrio, cala, todo o bumbôdrio. A gente pode avisar, que o tambor vai brincar, o espetáculo, cala, todo o bumbôdrio, cala, todo o bumbôdrio. A gente pode avisar, que o tambor vai brincar, o espetáculo, cala, todo o bumbôdrio. A gente pode avisar, que o tambor vai brincar, o espetáculo, cala, todo o bumbôdrio. A gente pode avisar, que o tambor vai brincar, o espetáculo, cala, todo o bumbôdrio. Então, esse é o teu primeiro ano como presidente, presidente artista. O que a gente pode esperar do boi? Bom, na verdade, foi um boi feito e pensado por muitas pessoas. É um grupo de artistas muito excepcional, pessoas que vivem boi o ano inteiro e nos ajudaram a construir esse boi. É um time que eu costumo falar que não precisa ser experimentado, é um time que tem muito tempo. E nós, como prometemos, potencializar o poder de construção e poder que eles imprimissem tudo aquilo que eles sonhavam durante esses meses. E nós chegamos aqui hoje com um belíssimo ensaio, dando um abraço à nossa torcida e dizendo obrigado pelo apoio que nós recebemos da temporada. E esse espetáculo foi muito pensado pra eles, por eles, pra que eles pudessem se sentir seguros do que nós vamos levar pra eles. Mas você, como artista, colocou um toquezinho. Eu não me envolvi muito, porque nós temos pessoas muito boas. E eu fiquei com certo receio até de intervir em alguns pontos e criar algum problema. Então, a gente sempre teve os artistas em nossa volta como parceiros ao longo desses anos. Então, algumas discussões, algumas ideias sempre foram debatidas, sempre foram muito bem aceitas. Então, isso foi muito legal, muito gratificante pra gente. Então, a gente pode esperar um boi gigante? Bem, não só gigante, mas um boi com bastante efeito, um boi que vai acontecer. Vai entrar de uma forma, sair de outra. Vão ter momentos muito bacanas, esse pico de explosão dentro da arena. Hoje, o ensaio, sem a ilustração alegórica, sem fantasia, a gente já conseguiu medir o que vai dentro da arena. Ah, nem falei que a gente já ia começar o ensaio geral, né? Mas enfim, eu expliquei ontem que hoje a gente faria o ensaio técnico aqui no Bombódromo, aberto ao público, mostrando um pouquinho do que vai mostrar na arena. E eu sempre falo pra vocês que vale muito a pena vir pra Parintins alguns dias antes do festival, porque viver isso aqui é muito surreal. E o axé do caprichoso tá lá em cima. Meu Deus, eu espero muito voltar aqui segunda-feira com as melhores notícias possíveis. Mas é isso. Tchau. Tchau.